Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vou fazer uma tarte de pêssego. Se querem saber como é que eu faço esta receita aqui, muito fácil, muito rápida de fazer e muito poucos ingredientes. É só continuar a assistir o vídeo até ao fim que vocês vão ver o passo a passo e o segredo para terem uma torta de pêssego deliciosa como esta. Vou colocar aqui dois ovos. Tenho aqui 80 gramas de açúcar, mas no link das informações vai ficar todos os ingredientes que eu utilizei. Mexo um pouco. Tenho aqui 85 gramas de manteiga derretida. Tenho aqui 80 gramas de manteiga derretida. 150 gramas de farinha. Vou colocar aproximadamente 5 gramas de fermento para bolos. 5 gramas de manteiga derretida. 5 gramas de preços. 15 gramas de emboloss », 20 gramas de barras de sinal d'á hacer pêssego именно as minhasologistas. 15 gramas de manteiga das foundrias todas as cores � sontas tenhas de teclas. 3,2 e 1 e 1 7 gramas dekten neva sehr claro. Bolosar elas, por exemplo, 17 gramas de alimentação das ref ressações que ele está no Internetwamen um pouco tramas de multi-de Rick훈, um pouco tramas visitar. E a massa está pronta. Tenho aqui uma forma de 20 centímetros e agora vou colocar aqui a massa. Agora tenho aqui pêssego e vou colocar por cima. E agora vou colocar aqui. E agora vou colocar aqui a massa. E aqui está a nossa tarte de pêssego. A minha tarte esteve 35 minutos a 180 graus. Agora vou colocá-la num prato para partir uma fatia para vos mostrar. E agora vou colocar um pouco de açúcar em pó por cima. E aqui está. Uma tarte muito fácil de fazer de pêssego. Então vamos partir uma fatia para vos mostrar. E agora sim despeço-me de vocês um biguijinho. Fiquem todos com Deus. E digam-me aí nos comentários o que é que vocês acharam desta torta deliciosa de pêssego. Agora sim, biguijinho. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Vem e volto com mais uma sugestão. E aí